Opa, oi galera, mais um vídeo aqui do canal de dança, eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Brawl Stars jogando com o Davi Olá Lembrando que ele também tá gravando o vídeo dele agora, tá? E a gente vai jogar É, não se esqueçam disso, bora começar aqui Hoje o primeiro mapa que a gente já vai começar é? Então gente, eu voltei, bora começar a jogar Bora, o primeiro mapa que a gente vai jogar é? Qual? Então bora lá Já vou de spike aqui, bora lá, bora lá, bora lá Eu vou de rica, não vai Porque não sou rica Bora Já tô pronto Eu tô apertando aqui Foi Bora lá pessoal, bora aqui pra uma partida Lembrando Lembrando pessoal de deixar o like Compartilha o vídeo pra outras pessoas, tá pessoal? É gente Olha lá, eles já começaram ganhando Tipo, é mesmo que aqui a gente é bora A internet não coopera, velho De novo a internet? É Eu não tô conseguindo fazer praticamente nada Eu consegui um robô de cerco Consegui um robô de cerco E não Ah, quer ver que a gente vai perder a primeira conta Bora lá, bora lá, bora lá Hum, que saco Já acabou Bora lá, quer que a gente não pode dar isso ainda Ganharam Pessoal, eu vou dar uma pausadinha aqui Pra um probleminha, tá? Rapidinho Pessoal, acabei de voltar aqui Espero que o problema esteja melhor E aí, melhorou? Não Hum Sim Vamos aqui pegando, pessoal Temos que tentar levar pelo menos Porque se não Bora lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, ai, sai daqui, sai daqui Puxa, pã Pega, 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 pã Puxa Que pão que vai? Pega a Piper Bora lá Pula a Piper Pula Boa Bora lá, pessoal Olha aqui Vamos jogando aqui Não vamos desistir, tá, pessoal? Bora continuar aqui Puxa Essa aqui praticamente já tá perdida Não vamos vir mais no encurralados, tá? É muito ruim esse mapa É muito chato esse mapa encurralado Pra mim é um dos piores mapas Mas tamo, tamo, quantos cabos tem lá, né? Puxa Puxa Tem que dar um jeito Ah, véi, ganharam Puxa 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 Perdemos de novo Claramente Não A internet não tá funcionando Esse é outro É um filme muito grande Ele vai abrir os baú Ele tá vindo dos baú, tá, pessoal? Vou esperar aqui, hein? Veio alguma coisa? Quê? Veio alguma coisa? Não Nada? Nada, gente Nada, nada Bora em qual agora? E aí, bora em qual? Tá vendo, né, véi? Tô na internet não presta Tá tudo tudo Puxa É, fi Bora lá Vamos agora em outro mapa Bora? Bora lá, pessoal Espero que o vídeo esteja ficando bom Tivemos problemas aqui Então, bora lá Bora? Peraí, eu tenho que comer o melhor Esse daí não Esse daí já é o meu Então eu sempre vou lidar com ele Vê, eu tô prezando com ele Porque senão eu não vou ganhar baú Eu não tenho mais ficha Ele é o único que tem pra evoluir Ah, véi Que é o que tá mais perto Pra evoluir Os outros tá tudo zero Pra evoluir Vou ter que vir rica, então Não É encurralados Não é encurralados Se lembre Tá atrás Aham Vai embora Tá na estrela Não, fi Ele tá muito baixo Eu quero evoluir Porque eu quero ganhar baú Bora Eu tô com o seu indicador de ficha Boa Bora lá, pessoal Aqui a gente já vai jogar outra Não acredito Você botou em Você botou em com ralados Não sou eu que tô botando, não Tô quem é? Eu não posso nem botar Foi você que me convidou Bora lá, pessoal Vamos continuar aqui Bora lá Eu tô até jogando Agora não Eu tô jogando Não, pessoal Se vocês quiserem que a gente jogue com o Samuel Deixa aí nos comentários Ele também já Ele também tem um canal no YouTube Tá, pessoal? Ele tem um canal no YouTube O nome do canal dele é qual? Samuel Lisboa Se inscreva também no canal dele Ele é muito bom em gravando vídeo De Brawl Stars Bora lá, bora lá, bora lá Eita, pega Pega o Motos Pega o Motos Pega o Motos Mano, o Motos matou todo mundo Mas que saco, velho Lá vai começar a gente perder Vai começar Hoje não é meu dia não, velho Hoje não é nosso dia, pessoal Espero que dê, né? Poxa, eu lutei Lutei pra cima dos caras Fui Botei o super Botei o super Foi Mano, matei todo mundo Matei todo mundo Matei o general Vamos recuperar aqui Deixa o cara vir Deixa o cara vir Bora pra cima Bora pra cima dele Puxa Boa, matou Puxa A internet tá ruim Aqui um pouquinho já Pelo menos Caça de estrelas Não tem nada aí A internet tem que começar a colaborar Tá, pega Bora lá Passa por cima Ai Merda Tão perdendo Mesmo assim ainda tão perdendo Não acredito Olha Não Vamos ver Vamos ver Mano, não acredito Como é que a gente tá perdendo Matei o morto Bora lá, pessoal Não Puxa Puxa Vamos perder Perdemos Claramente Nós levamos Um tapu Eba Empatamos Empatamos Vamos ver quem levou Eu levei Eu ganhei Boa Ganhei, pessoal Bora Bora tentar De novo Muito obrigada Se vocês tiverem que eu jogo com o São Léo Bora lá Puxa Vocês tiverem que eu jogo com ele Gente Esse carro Vai Vamos ver